Música A vida que viemos te adorar Trazendo humildemente o nosso amor Para as esperanças de tu paz O morrer como soas flores Na primavera vem as rosas Trazendo humildemente o nosso amor Para as esperanças de tu paz O morrer como soas flores 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 Obrigado Deus pelo amor renovado diante do Senhor